Mondial, sua melhor escolha. Escova alisadora Magic Brush Mondial. Cabelos lisos e modelados com rapidez e praticidade. Com a escova alisadora Magic Brush, você terá os seus cabelos lisos rapidamente. É fácil de usar e deixa os seus cabelos lisos, modelados, macios e brilhantes. A Magic Brush Mondial deve ser usada em cabelos limpos, secos e desembaraçados. Para ligar a escova, pressione o botão ON por 3 segundos. Para sua comodidade, a Magic Brush Mondial tem um dispositivo que manterá a temperatura estabilizada e travada no painel. Para ajustar, basta apertar duas vezes rapidamente o botão ON e, quando o símbolo da temperatura estiver piscando, escolher a temperatura ideal para o seu tipo de cabelo. Agora que sua escova está pronta para uso, pegue uma pequena mecha e passe a escova da raiz até as pontas devagar. Para um melhor resultado, passe a escova algumas vezes na mesma mecha. A escova alisadora Magic Brush Mondial tem uma base de cerâmica com turmaline, que garante um alisamento perfeito, diminuindo o frizz e dando mais brilho aos cabelos. Possui pontas de silicone que massageiam e protegem o couro cabeludo. Para um ótimo resultado, deslize a escova na mecha do cabelo com uma mão e segure a ponta do cabelo com a outra. A escova alisadora é fácil de usar e deixará os seus cabelos lisos, bonitos e brilhantes rapidamente. Magic Brush Mondial, seu cabelo liso em um piscar de olhos. Mondial, sua melhor escolha.